Agora, neste vídeo, vamos ensinar como passar as linhas na sua galoneira. Para iniciarmos a colocação das linhas, primeira coisa, vamos manter o calcador da máquina levantado. Vamos levantá-lo, porque ao levantar o calcador, temos a liberação de todos os tensores, não precisando colocar todos no zero para passar a passagem de linha. A primeira linha que vamos passar vai ser a do nosso looper. Aqui é o único lugar onde você vai poder optar em usar o fio também. Então, podemos usar linha ou fio. Se você deseja usar a rede de proteção, é um lugar onde bate vento, as linhas podem uma embaralhar com a outra, é nesse momento que você vai colocar a sua rede. Então, deixamos a linha aqui por cima e vestimos a rede no cone. E puxamos a parte da linha, para que depois ela comece a sempre trabalhar vindo de dentro da redinha. Subimos o nosso guia até o final e vamos começar a passagem da nossa linha. Primeiro, nessa parte temos dois furos. O furo de baixo, primeiro a linha passa de trás para a parte de fora, da frente. Então, de trás para frente primeiro. Aí, vamos novamente com a linha para trás, para que ela saia na parte da frente. Agora, descemos com a linha, na parte superior da máquina, onde existem esses ganchinhos. O da direita é o do nosso looper. Pegamos e colocamos até o final. Isso, vai esperar um pouquinho. Agora, vamos passar, segurando a linha, passamos pelo tensor do looper, tendo a certeza de que ele passou por ele. Agora, vamos seguir com a linha. Para isso, precisamos abrir a tampa frontal e descer seguindo esta seta. E vamos passar entre esses dois ganchos. Para isso, aqui, mesmo passando, ela está solta, ela não pode sair. Então, seguramos a linha em cima e sentimos que ele faz um clique. Quando ele fizer um clique, a linha não sai mais. Então, a linha já está colocada certinha. Aí, vamos para o seguinte passo. Temos que passar nesses três eixos daqui. Para isso, com o volante, eu vou colocá-los todos com o furo certinho, todos equiparados. E vamos passar a linha ao mesmo tempo, nos três furos. Com o utilizado, utilizando a pinça, passamos a linha e puxamos. Depois de passar pelas três, os três eixos aqui, vamos agora passar, temos que passar a linha por este ganchinho que está no looper, aqui na parte inferior do looper. Então, fazemos da seguinte forma. Pegamos a ponta da linha e ele vai entrar de trás para frente. Prontinho. Colocado. Então, ele entrou dessa parte de trás para frente. Próximo passo. Precisamos passar agora nessa parte de trás da agulha do looper e na agulha do looper. Então, como fazemos? Aqui temos esse botão que, ao puxar ele para frente, ele libera, desce o looper para facilitar na colocação da linha. Pegamos a ponta da linha, vamos colocar primeiro nessa parte de trás. Colocamos aqui. Puxamos a linha e agora ela vai passar na agulha do looper. Então, pegamos de novo a ponta da linha. Passada a linha, puxamos ela mais ou menos uns 10 centímetros e colocamos aqui na parte de trás. Voltamos, como voltamos o looper? Só empurrá-lo para dentro. Então, a linha do looper já está colocada. Agora, vamos começar a passar a linha nas agulhas. Então, como vamos fazer com os tubos? Primeiro, vamos começar da esquerda para a direita. Então, vou colocar o corpo no suporte e vamos passar. Aqui, eu não coloquei a rede de proteção. Só coloquei na primeira para demonstrar para vocês. Ela e as próximas não vou colocar. Então, pego a linha e vou fazer o mesmo processo. De trás para frente. Então, passo nesse buraquinho de baixo. Pego, levo ela para cima de novo, lá para trás, para que ela saia aqui na frente. Feito isso, lembre-se, na parte superior temos os ganchos, onde vamos passar neste primeiro, que se refere à agulha da esquerda. Passado nesse tensor de cima, nesse gancho, vamos passar pelo tensor da agulha. E aqui, passamos pela parte deste gancho de baixo, veja a seta indicando, e passamos em esse outro gancho. Então, ele pegou nesse gancho, nesse, e vem para a parte de cima, onde a seta está indicando, até fazer esta volta. Agora, vamos vir para este lado, onde a linha vai ficar posicionada aqui reta, aí ela vai vir neste gancho aqui, veja, ela entrou bem atrás deste gancho, e aqui ela vai vir daqui para lá, para se posicionar retinha no seu lugar. Feito isso, abaixamos o calcador, e colocamos a linha na agulha. Deixamos a linha agora de espera. Agora, vamos para a agulha do meio. Então, vamos colocar o cone, nesse segundo suporte. Colocamos novamente a linha de trás para frente, todas sempre na mesma posição. Passamos, levamos para cima, de trás para frente. Novamente, agora, no gancho da agulha do meio, puxamos. Passamos pelo tensor, sempre bem firme a linha aqui, ela vai vir por esse gancho, passa pelo segundo e pelo terceiro gancho. Vai, de novo, fazer a volta. Seguindo a seta, também venho com a linha por este gancho, e vai passar por este gancho aqui dentro, e novamente por esse. Prontinho para colocar novamente a linha na agulha. Agora, vamos para a terceira e última linha da agulha. Então, vamos colocar o cone e fazer a mesma passagem. De trás, de trás para frente, e novamente abaixa e vai saindo pela frente. Passamos, dando continuidade, pelo gancho superior. Passamos agora, dando sequência pelo tensor. Lembre-se, deixando bem firme. Primeiro gancho, corre pelo segundo, terceiro e quarto gancho. Então, ela vem passando por toda essa sequência de ganchos. Faz o mesmo... Ela vai fazer o mesmo, seguindo a mesma parte da seta. Agora, seguimos novamente a seta, entrando aqui à esquerda. De novo, aqui nesta parte, junto com as outras linhas, e nesta parte de baixo também. E agora, vamos para a agulha. Prontinho. Colocamos todas as linhas. Agora, é só costurar. Lembrando, toda vez que mexemos com a máquina, trocamos calcador, trocamos agulha, tiramos agulha, colocamos linha, devemos trabalhar com a máquina desligada para a sua segurança. Prontinho. Prontinho. computador. Devolver? Pegamos.